e nesse trecho aí gente já complicou tudo olha só que agora acabou a aquela estrada batida e descendo aqui não dá para andar e olha a subida do outro lado lá e aí complica toda a vida da gente aí e olha a subida que tem do outro lado aí agora tem que arriscar na sorte aí eu vou bloquear o carro aqui de novo porque esse top aí não é bonito não viu gente olha só e esse aí carregado com 50 toneladas 9 eixo aí não é bacana não viu eu vou fazer um trabalho aqui de novo para poder é conseguir aí subir esse morro aí e agora é pedir adeus aí vou jogar aqui no manual e jogar uma segunda marcha aí deixar ele embora devagar porque se deixar no automático ele costuma transferir fora de tempo e aí complica tudo e vamos deixar de subir devagar agora né gente a preocupação total aí do motorista e o caminhão pipa molho aí e as complicações começa aí o caminhão pipa molha aí complica toda a vida de todo mundo aí e olha a situação dessa inclinação a gente é muito inclinada essa é a transamazônica então os pessoal trabalhando ali em cima ali olha só e já tem que jogar do lado aí o perigo é jogar do lado aí gente jogar do lado para passar é extremamente complicado aí e deixar o bruto roncar aí para ver o que ele faz naquele top lá né gente e deixar um giro aí aproximadamente uns 1500 giro e vem uma caminhonete lá descendo se ela é um automóvel se ele parar ou vir mais rápido ele me ajuda agora se não complica a minha vida toda aí olha só tendo que parar aí e ele não joga para o lado complica a vida de todo mundo aí ele em vez de parar que está descendo e não parou então quem está descendo tem mais facilidade gente que ajudar o outro aí essa é a transamazônica hein olha só a situação disso aí não pode também empurrar muito aqui o giro porque o carro patina segurar aí nessa velocidade nesse giro para ver se consegue ter sucesso aí até o final começou patinar começou patinar já e agora para ajudar complicando aí tá complicando tá patinando tá patinando o carro aí para ajudar vem uma patroa lá em cima é complicado isso aí gente essa é a transamazônica hein olha só ver se eu consigo mostrar para baixo a patroa aí cortando aí o o resto do morro aí e graças a Deus eu estou conseguindo vencer essa mais uma das tarefas aí da transamazônica gente carro bloqueado totalmente bloqueado graças a Deus agora eu já posso tirar o bloqueio dá um toquezinho aqui para poder sair do manual ali ó se eu consigo mostrar aqui então dá um toquezinho aqui ó pronto já tá no automático agora graças a Deus agora pode empurrar tá no automático 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 tá no automático